Muito bem, obrigada Tatiana pelas informações. Obrigada, eu que agradeço vocês, tenham um bom dia, aguardo vocês. Josielma. Valeu Aurora, obrigada pela informação, a gente sabe que os pais vão sim fazer essa comprinha aí e aqueles que não forem fazer a comprinha de repente estão fazendo a customização daquele material que ficou do ano passado, que dá pra dar aquela reaproveitada, cadernos, livros e outros materiais da lista. Olha, eu agradeço a sua audiência, sua companhia na edição do Bom Dia do Tocantins dessa quinta-feira. Te convido a estar com a gente amanhã, fechando a semana logo cedinho de notícias do Tocantins aqui no BDT a partir das seis. Então, tenha uma ótima quinta, saia com guarda-chuva e capa pra se proteger, porque o dia todinho vai ser de chuva. A gente volta amanhã. Bom Dia do Tocantins, oferecimento, hospital de olhos e ano, excelência em oftalmologia. e cuidado com o próximo. E em Canel Home Center, a gente é tudo de casa. Da construção à decoração.